E aí, tudo certo? Então com esse som, vamos começar. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Justa. A gente tá no Instagram, já deixei a mensagem fixada aí, ó, link tá na bio, vai lá na minha bio, clica no link e vem pro YouTube, tá? Porque o Instagram eu pego um ângulo aqui meio estranho, quando eu for usar o quadro, vocês não vão conseguir entender. Então, já pula aqui pro YouTube, que vai ser só sucesso. Então, continuando, o que a gente vai falar hoje na nossa aula? Nós vamos falar como escrever música. A gente na aula passada falou sobre a postura, sobre como usar a mão direita, sobre como usar a mão esquerda. E hoje a gente vai começar a transformar isso em um processo mais musical, tá? Devagarzinho. Tem alguém batendo palma aqui na rua, que eu tô ouvindo a palma. A gente vai começar. As crianças brincando aqui fora desde cedo. Então, se a gente quer escrever música, o que a gente precisa aprender? Existem três formas de a gente escrever a música no violão, tá? A primeira forma, a primeira que eu escolhi, tá? Não a primeira da história. é a cifra, que são aquelas letras que vocês já viram, provavelmente. Se não viram, vão ver. São as letras alfabéticas, né? A, B, C, D, E, F, G. A cifra, ela indica os acordes que a gente que a gente tá fazendo, né? Então, são aqueles formatos. Vocês veem as vocês tocando? Isso é o que a cifra faz. A câmera tá invertida, eu bem lembrado. Agora tá tudo certo. Fiquei preocupado com o som, esqueci da câmera. Vamos lá, novamente. A cifra. A cifra, ela mostra pra gente os acordes, somente. Ela não mostra qual, onde que eu vou fazer esse acorde. Então, por exemplo, se ela me mostra o dó maior, existem muitas formas de eu fazer esse dó maior aqui no meu violão. Então, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer, deixa eu ver, assim, poderia fazer aqui assim, tá? Na cifra vai vir igual, vai vir a letra C. Então, a cifra, ela não me indica quais são as notas exatas que eu tenho que fazer aqui no braço do meu violão. Fica ao meu critério, a minha escura. A cifra também não me indica o ritmo que eu tenho que tocar essa música. Então, eu tenho que, previamente, conhecer essa música que eu vou tocar, tá? A outra forma que a gente tem, peraí, meu WhatsApp tá pitando, eu vou desligar ele aqui. A outra forma que a gente tem de escrever a música é a partitura. A partitura é a forma mais completa de escrever a música. Por quê? Ela indica o local exato do violão que eu tenho que apertar pra fazer a nota. E quanto tempo dura essa nota? A gente vai aprender isso mais pra frente. O que a gente vai aprender hoje é a terceira forma de escrever, que é a tablatura, ou cabe. O que a tablatura faz? Ela vai me mostrar exatamente em qual casa que eu aperto pra fazer a minha nota. Qual é o ponto negativo da tablatura? Ela também não indica a duração desse som. Então, eu também tenho que conhecer essa música, previamente, tá? O que a gente vai aprender hoje é a tablatura. Essa última que eu falei. Mas o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a fazer a nossa primeira escala musical e depois vamos transformar essa escala musical na nossa primeira melodia. Vai ser isso que a gente vai aprender hoje. A minha cadeira faz um som estranho quando eu volto. Parece que eu só tenho peito. Continuando, então. Nós aprendemos lá na nossa aula anterior, quem não assistiu, quem ainda estava aqui, volta lá na aula e assiste. Aprendemos as notas musicais. A gente falou delas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Nós vamos aprender hoje a encontrar essas notas em alguma partezinha do violão, nessa região aqui, ó. Dessas três primeiras cordas e essas três primeiras casas, tá? Então, a gente vai começar aprendendo o nome dessas três cordas. Por quê, Diego? Por que isso é importante? Porque o nome da corda é a nota que a corda canta quando a gente toca ela sem apertar em lugar nenhum. Então, essa primeira corda aqui, a gente vai contar sempre de baixo para cima, tá? Então, primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Vamos, então, aprender a primeira, segunda e terceira cordas. A primeira corda se chama mi. Quando a gente toca, faz a nota mi. A segunda corda se chama si. Quando a gente toca ela, ela faz a nota si. E a terceira corda se chama sol. Ela faz a nota sol quando a gente toca. Beleza? Então, mi, si, sol. Até aí, tranquilo? Se eu quero representar isso na tablatura, como é que eu vou fazer? Vamos aqui para o nosso quadro, então. Chegou a hora, a galera do Instagram, agora que vocês vão ficar perdidos. Então, vem para o Itúlio. Vamos lá. Se eu tiver a tablatura, como é que ela vai aparecer? Ela vai representar as minhas cordas. Agora, vai vir a primeira complicação, quando a gente escreve violão. No papel, no quadro, onde você estiver escrevendo, vai estar invertido. Como assim, Diego? A corda grave vai estar embaixo. E a corda aguda vai estar em cima. É como se eu pegasse o meu violão e fizesse isso aqui. Repara só. É como se eu pegasse o meu violão e olhasse ele assim. Para mim, se eu olho assim, o que está acontecendo? A minha corda grave está embaixo. E a minha corda aguda está em cima. Está vendo? Então, vai ser assim que a gente vai representar o violão. A corda grave embaixo, a corda aguda em cima. Ah, Diego, mas isso inverte e vai complicar a minha vida. Por que eu tenho que aprender a ser invertido? Por que eu tenho que ser divertido? Não, invertido. Porque em todo o material que vocês encontrarem, vai estar invertido. Então, não adianta vocês aprenderem a aprender sem estar invertido. Quando eu pegar o material, vai estar invertido e vocês vão confundir. Então, vamos aprender logo como é feito. Então, eu vou colocar aqui assim. Só vou indicar as cordas. Então, de baixo para cima. Eu não falei o nome das outras três cordas. Mas eu vou escrever aqui. A gente só vai estudar hoje essas três cordas. Essas aqui a gente vai pegar a outra hora da nossa vida. Então, quando eu quero indicar... Olha, eu estou de costa aqui para o Instagram. Quando eu quero indicar que eu vou tocar a corda solta, eu vou pensar o seguinte. Que a minha corda solta é a minha casa zero. Então, se eu quero tocar a nota sol solta, a corda solta, eu vou colocar aqui zero. Se eu quero tocar, por exemplo... Se eu quero tocar, por exemplo... Vou pegar o meu volume aqui. Se eu quero tocar isso aqui, eu tenho a nota sol quatro vezes. Eu vou anotar aqui. Sol, 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 sol. Está vendo? Como se fosse uma corda aqui. Se eu apertar, a corda sol na casa dois. Eu vou fazer isso aqui. Como é que eu anoto isso? Vou fazer aqui de dizer aqui. Vou cantar. Zero. Dois. Zero. Está vendo? E segue uma lógica aqui de linha do tempo, né? Vai seguindo. Eu estou indicando aqui que eu estou tocando uma nota em sequência da outra. Ok? E se eu quero tocar assim? Eu quero tocar assim, ó. Como é que eu vou anotar? Vou apagar aqui, hein? Eu toquei sol, si, mi. As três cordas soltas. Então, eu vou tocar aqui, ó. Sol, si, mi. Repara. Eu não coloquei em cima. Eu coloquei em cima. Eu coloquei em cima, está vendo? Porque é uma sequência. Se eu faço... E voltei, né? Olha o que eu anoto aqui. Sol, si, mi. Si, sol. Uma sequência. Mas, Diego, e se eu quiser tocar junto? Se eu quiser fazer assim, ó. As três juntas. Como é que eu anoto? Vou pensar novamente aqui em uma lógica de linha do tempo. Se assim é uma sequência, assim é simultâneo. Então, se eu quero tocar as três, eu vou anotar um em cima da outra, está vendo? Vou tocar o que está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ah, Diego, eu não consigo tocar assim, não. Toca igual a gente aprendeu na última aula. Vamos tocar aqui no dedão. Então, o que faz? Você está aprendendo aqui como identificar essas notas aqui na tabulatura. Está funcionando? Se tiver dúvida, eu comento aqui. Então, agora, a gente vai aprender quais notas que a gente vai fazer aqui na corda sol. Nós vamos fazer duas notas. Uma que é a corda solta, que é o Sol. E a nota seguinte é o Vzinho do Sol, que é o Lá. O Lá está onde? Ele está na mesma corda sol, na casa 2, ó. Um, dois. A corda solta é zero. Zero, um, dois. Vou apertar aqui, ó. Vamos estabelecer uma regra. O dedo 1 vai apertar as notas da casa 1, que vai acontecer daqui a pouco. O dedo 2 vai apertar a nota da casa 2. Eu vou adiantar que só tem essa. E o dedo 3 vai fazer as notas da casa 3, que também vão aparecer já já. Então, Sol é a corda solta. Lá é quando eu aperto na segunda casa. Lembra das regrinhas do último exercício? Da nossa primeira aula? Eu aperto no final da casa, aqui, ó. Apertinho do traste, tá vendo? Não é no meio, nem aqui no início, nem em cima do traste. É no final da casa. Então, a gente vai fazer o primeiro exercício, que é esse aqui, ó. A gente vai tocar e tentar ao máximo imitar o som da nota, falando o nome dela. Vai ficar assim, ó. Ó, desafinei. Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Sol, 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 lá, lá, sol, sol, sol. Show? Qual é o vizinho do lá? Sol, lá, si. A gente aprendeu que si é a segunda corda solta. Não é isso? Então, o vizinho do lá, que está aqui na segunda casa, é a corda de baixo solta. Então, eu vou fazer a sequência assim, ó. Sol, lá, si. Olha como é que vai ficar. Sol, 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 lá, lá. Opa, a corda de baixo. Si, si. Vou voltar. Lá, lá, sol, sol. Vamos de novo. Sol, sol, lá, lá, si, si. Voltou. Lá, lá, sol, sol. Sol, tá meio louco. Tá difícil, gente? Comenta aí embaixo se vocês não estão conseguindo acompanhar ou se vocês estão acompanhando. Comentei para saber. Vamos continuar. Então, a gente viu que na corda sol, a gente tem duas notas. Sol e lá. Vamos anotar ele já? Vamos anotar ele aqui. Um pouquinho de espelho. Então, tem sol. Sol, o lá aqui, ó. Lá. O si aqui em cima. A gente vai fazer essa sequência aqui, ó. Que eu vou anotar aqui embaixo. Vamos fazer sol, lá, si, dó, ré. E mi. É a sequência de notas que a gente vai fazer, tá vendo? Então, a gente já viu sol, que é a terceira corda solta. Lá, que é a terceira corda na segunda casa. E o si, que é a segunda corda solta. O dó vai estar aqui, ó. Na mesma corda si, só que na casa 1. Assim, ó. Aqui é o si, né? O dó tá aqui, ó. Si, dó. Vamos fazer agora essa sequência até o dó e voltar. Já falei isso aqui, ó. Sol, lá, si, dó. Si, lá, sol. Vamos lá. Sol, lá. Vamos fazer mais uma vez. Sol, lá. Si, lá, si, dó. Si, lá, sol. Até agora a gente já achou duas notas apertadas aqui, ó. O lá e o dó. Duas notas soltas. Sol e o si. Vamos aprender agora o vizinho do dó. É o ré, né, ó. Sol, lá, si, dó, ré. O ré tá onde? Ele tá aqui, ó. Na mesma corda si, na casa 3. Parei que eu pareci a 3. Então, lembra-se das regras. Casa 1 eu uso o dedo 1. Casa 2, dedo 2. Casa 3, dedo 3. Casa 4, dedo 4. Então, se eu faço a nota dó aqui com o dedo 1, o ré eu vou fazer aqui, ó. Lembra também da regrinha, daquele exercício que eu deixei pra vocês fazerem em casa? 1, 2, 3, 4. Que o dedo anterior vai ficar sempre apertado? Mesma regra aqui pra fazer a escala, ó. Se eu fiz o dó, eu deixo ele apertado e faço o ré. Tá? Ré. Então, vamos fazer do sol até o ré e depois voltar pro sol. Vamos lá? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sol, desafinado. Vamos de novo. Sol, lá, si, dó, ré. É, voltou. Lá, si, lá, sol, 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 lá, si, dó, sol, lá, si, dó, sol, lá, si, dó, Ré, dó, si, dó, si, dó, si, dó, sol, 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 foi? Todo mundo conseguiu. Vamos agora pra nossa última nota aqui da escala, que é o mi, que é a vizinha do ré, né? E a gente já aprendeu que o mi é essa primeira corda solta. Então, já sei que eu vou anotar o zero aqui, ó. Então, o mi aqui é solto. Vamos fazer agora até o mi e voltar. Sol, lá, si, dó, sol, lá, si. Dó Ré Agora eu vou pegar de baixo Voltar Ré Dó Si Lá Sol Atenção, uma coisa que Os iniciantes erram muito Lembra que eu falei que o dedo aqui fica apertado Aí eu vou tocar aqui Quando eu tenho que voltar Para esse dedo Eu tenho que soltar esse, esse aqui não vai ficar apertado Senão não sai o som Senão vai sair o som só desse Então sempre que eu estou Fazendo Do agudo para o grave Eu tenho que soltar o meu dedo É igual aqui Eu tenho que soltar Para tocar a corda solta Mesma lógica aqui Se fosse dois aqui Eu tenho que ir soltando esse dedo Vamos fazer essa escala mais uma vez? Vamos lá Sol Lá Si Dó Ré Mi Ré Dó Dó Lá Sol Sol Show? Então em casa Vocês vão treinar Dessa forma Até vocês conseguirem fluência E fazer mais rápido Tá entendendo? Tá entendendo? Lá Si Dó Ré E Ré Dó Si Lá Sol Diego Não consigo cantar nota idêntica A minha voz é muito grave Você vai tentar inventar mais grave Vou tentar fazer aqui Sol Lá Lá Dó Ré Mi Ré Dó Si Lá Sol Ou ao contrário Sua voz é muito aguda Você vai tentar imitar O tanto que você conseguir Né? Não vou conseguir fazer aqui Não vou nem tentar Para não passar vergonha Uma voz não chegando tão aguda Tá? Vamos Entenderam isso? Comenta aqui Para eu saber Tá? Se você não conseguiu Chegar na live Assistindo a gravação Dessa live Comenta aqui também Para eu saber Se Eu estou conseguindo Alcançar a velocidade Que vocês entendem Tá? Se você está assistindo a gravação E acha que eu estou muito rápido Você ainda consegue Ir nas opções do YouTube E reduzir a velocidade Porque está na live E ainda não consegue Tá? Pera aí Só que eu me embolei Todo aqui Seguiu? Todo mundo entendeu? Vamos então Seguir para a nossa Melodia Como é que é isso? Vamos lá Vou escrever aqui no quadro A primeira frase Dessa melodia Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cobres Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês terem. Então, eu fiz. Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré. Vamos botar aqui embaixo. Quem é meu aluno já conhece essa melodia. Então, não fala o nome dela aí, não. Finge que não conhece. Esse último ré aqui, que eu vou marcar, eu botei a diferença aqui em cima, porque ele é mais longo, ele vai durar mais. Então, cantando isso aqui seria... Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré. E vai mais tempo. Se eu estivesse cantando aqui em palma, por exemplo. Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré. Viu? Todos eles eu bati uma palma, nesse aqui eu bati duas, enquanto eu estava cantando. Então, ele dura mais tempo. Como é que a gente vai tocar isso aqui? A gente só vai apertar uma casa ali, que é o ré aqui. Então, vai ser sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré. Vamos tocar juntos. Vamos lá. Vou colocar a parte de baixo. Vou colocar de baixo. Voltei. Sol, sol, ré, mi, ré. Mais uma vez. Até pegar. Deixa eu botar aqui um ângulo que pegue o fundo, eu e o quadro. Aqui. Deixa eu ver aqui onde o quadro aparece. Para ficar melhor para vocês. Só que achei, ó. Vamos lá. Vou tocar aqui, para vocês verem a minha mão direita. Mas vocês vão tocar aqui, tá? É só para a gente conseguir enxergar tudo aqui o que está acontecendo. Deixa eu tentar. Deixa eu pegar mais, tá? Não, não vou tocar melhor. Ah, muito melhor. Não. Então, agora dá para tocar aqui. Sol, sol, ré, mi, mi, ré. Mão direita. Como é que eu estou tocando? Vou baixar aqui, ó. Eu estou sempre revisando, ó. Sol, sol, ré, mi, ré. Quem já adivinhou o nome dessa música? Comenta aí embaixo. Essa vai ser a velocidade de meta que a gente vai ter, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Colocar nessa velocidade, ó. Vamos, então, continuando. Vamos pegar a segunda frase dessa música, tá? Essa tablatura aqui, eu vou mandar lá no grupo. No grupo da live. Então, espera lá no grupo, que vou mandar no final da aula, eu mando a tablatura dessa música. Quem não está no grupo e tem no WhatsApp, manda a mensagem para mim, que eu te mando a tablatura. Quem nem está no grupo e nem tem no WhatsApp, comenta aqui. A Ana Laura comentou. Ainda não adivinhei, mas já ouvi. Brilha, brilha, estrelinha. A Ana Laura é cara de pau, porque a Ana Laura é minha aluna, ó. Há um tempão, e ela já conhece essa música, e traz para frente. Ela está falando aí e tentou adivinhar. Claro que você sabe que música é. Vou botar a segunda frase da música. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui, ó. Essa agora vai ser assim, ó. Vou escrever a melodia aqui embaixo. Dó, dó, si, si, lá, lá, só. Vamos lá. A gente já aprendeu, né? Essa escala, vou só escrever aqui. A gente fez exatamente essa melodia lá no início da aula, lembra? Então, vai ficar. Vou botar o som aqui amarelo, porque ele dura mais tempo. Vamos lá. Então, Dó, dó, si, si, lá, lá, só. Vamos adiar? O Dó está aqui, o Si é solto, o Lá aqui, o Sol. Exatamente a frase que a gente fez no início da aula. Dó, 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 si, si, lá, lá, só. Pegou? Vamos mais uma vez. Dó, 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 si, si, lá, lá, só. Me acompanha aí. Faz junto comigo. Memorizou a primeira parte? Vamos emendar as duas partes agora. Não vou escrever a primeira parte aqui, não. Grava a memória aí, lembra? Só uso aqui. Passo o Sol, Sol, Ré, Ré, Mi, Mi, Ré. Depois vem pra cá. Mais uma vez. Mas, Diego, o meu dedo é gordinho, ele não é magre, ela se embolteu. Ele é gordinho, e quando eu aperto a corda, eu não consigo tirar o som aqui da Mi, sai assim. Existem alguns motivos pra isso acontecer. O braço do seu violão pode ser muito fino. Se você tem um dedo mais gordinho, você precisa de um violão com o braço mais largo. Então, ajusta a mão. Por quê? Quando a gente aperta, vou pegar um exemplo. Pega ali o... Por favor. Vou dar uma ajuda dos universitários. Olha só o meu oco. Ele é pequenininho, tá vendo? Em comparação ao braço do violão, o braço dele é muito mais estreito. Então, acontece que quando eu apertar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar um ângulo aqui pra vocês verem. Ó, quando eu aperto aqui, meu dedo pode acostar na corda de baixo, tá vendo? Isso vai fazer com que o meu som não saia. Eu tenho que tentar fazer isso, ó. Ó, dá pra ver. Isso, ó. Eu tenho que tentar... Levantar o meu dedo, tá vendo? Ó, levantar o dedo. Tentar apertar com o máximo da ponta do dedo. O máximo da ponta do dedo. Pro dedo ficar bem levantadinho aqui. E não encostar na corda de baixo. Tá? Chega uma cacaca, eu tô indo cada vez mais longe da minha tela. Vou ver com o pouquinho dele. Então, qual o outro motivo que pode ser? Vamos lá. Ó, o braço do violão pode ser muito fino. Você pode estar apertando muito deitado. Então, levantar mais. Diego, mas nem assim. Não tá dando certo. Não tá funcionando. Em última hipótese... Em última hipótese... Se as duas dicas anteriores não deram jeito, o que você vai fazer? Quando você for ter que a corda de baixo, você... Solta o dedo. Vai ficar assim, ó. Tá? Apenas em última hipótese. Você vai tentar todas as outras soluções antes de tirar o dedo. Porque é melhor que você toque já com o dedo apertado. Mais pra frente, você vai ver a importância disso aqui. Porque, por exemplo... Se eu vou fazer um exercício assim, ó. Porque a minha mão fica parada, ó. Tá vendo, ó? A minha mão tá parada. Então, imagina se eu não consigo fazer isso em nenhum. Vai ficar assim, ó. Fica ruim, tá vendo? A minha mão tá deitada, ó. Então, eu tenho que jogar o meu pulso pra fora pra eu conseguir pegar com a ponta do dedo, ó. Ó. Ponta do dedo. Então, eu consigo colocar a ponta de baixo. Tá? Se nenhuma dessas soluções que eu te dei funcionar, me chama. Que eu te ajudo a resolver. Tá? A gente encontra essa solução junto. Então, vamos fazer a frase de novo. Quero ver se vocês estão bons de memória. Vamos lá. Três. Quatro. Quero ver se você está. Quero ver. Vamos então Chegar a próxima frase Vou apagar isso aqui Vou apagar isso aqui Isso aqui tudo A gente vai tocar Duas vezes Que melodia é essa que está ali embaixo? Quando a gente está anotando música e a gente quer que um trecho repita duas vezes, o mesmo trecho, a gente pode botar ele entre parênteses. A gente já sabe que ele repete. Se eu quiser ainda deixar mais claro que eu queira que ele repita, eu vou botar aqui um vez ou dois. Se eu quero que isso aqui tudo repita três vezes, eu vou botar aqui vezes três e assim por diante. Então essa melodia é... Ré, 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 dó, dó, si, si, lá Ré, ré, dó, dó, si, si, lá Vamos fazer? Vamos fazer? Muito rápido, tem mais malhado. Limitando a música. Ré, 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 dó, dó, si, si, lá Ré, ré, dó, 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 Repara que é muito parecido com a segunda frase Que a segunda frase é A melodia é parecida Só que eu vou começar uma nota à frente Eu vou começar no Ré Terminar no Lá Na segunda frase eu começo no Dó e termino no Sol Parecido E eu vou repetir isso aqui duas vezes Vamos fazer mais uma vez Pegaram? Eu acho que é a parte mais fácil Eu já desci e estou dando boa noite a todos Chegou atrasado no trabalho Tudo bem, Jander C Sem problema Depois você pega o replay e assiste o início da aula Vamos agora fazer o seguinte Vou emendar a frase 1 Com a frase 2 Com a frase 3 Quem guardou a memória? Quero ver Vou recapitular aqui Vou ajudar a memória de vocês Então o primeiro é Lembra? O segundo Aí eu já caio isso aqui depois E repito a primeira e a segunda frase Para acabar Essa é a onda Então vamos fazer tudo junto Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Vou tocar mais uma vez sem cantar Vocês em casa vão fazer cantando, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá no grupo, novamente, tá? Vou mandar no grupo Quem não tá no grupo Me manda uma mensagem Quem não tem meu WhatsApp, comenta aqui embaixo Como ninguém comentou Eu acredito que todos vocês têm meu WhatsApp Então vou mandar, logo aqui acabando, vou mandar já a tablatura dessa melodia lá pra vocês treinarem Vocês voltam aqui no vídeo que vai ficar disponível Não vou tirar do ar, vou ficar disponível aí pra sempre Então volta, assiste, acompanha, faz junto Intrime a tablatura que eu vou mandar, ler Estuda bastante a semana inteira que vocês vão pegar essa melodia, tá? Mas tem que praticar É simples, mas precisa de prática Então, e eu vou sempre passar alguma coisa pra vocês Que vocês têm que praticar ao longo da semana pra desenvolver Então, tem que pegar aí, ó Todo dia, dez minutinhos Pelo menos De dez a vinte Pra poder desenvolver essa habilidade nova aí, tá? Deixa eu ver que horas tem Nossa live hoje foi curtinha Uma hora certinha Então, gente A gente tá chegando ao final Quero avisar vocês antes da gente acabar Que a minha promoção de Black Friday Encerrou já, tá? Não tem mais vago Quem aí não conseguiu aproveitar Agora vai ter que esperar a próxima promoção aí Eu vou ficar preparando alguma coisa pro Natal Então Lá perto do Natal Eu vou avisar Fica de orelha no meu Instagram Que eu vou avisar das promoções, tá? Mas da Black Friday já encerrou Eu não tenho mais como atender todo mundo Fechou? Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar Conseguido entender a ideia que eu trouxe pra vocês aqui Que na semana que vem a gente vai aprofundar mais isso, tá? Agradeço a presença de todos vocês Beijão no coração Tchau, tchau Tchau, tchau não Bem tchau antes da só Estou viajando Vou tocar a musiquinha aqui De despedida Sempre faço isso Já ia dar o tchau antes da despedida Vou tocar a musiquinha aqui de despedida Enquanto vocês comentam alguma dúvida aí Fazem alguma pergunta Se vocês tiverem Aí assim a gente seca Vamos lá Tchau, tchau 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí